E eu ainda continuo, eu vou fechar esse vídeo, galera, olha o like, compartilhamento dos vídeos, a assinatura do canal, a assinatura do canal porque você é o próximo candidato a receber os novos lançamentos. Então aqui, meu irmão, eu vou fechar a janela daqui, nesse é o novo vídeo, eu vou fechar essa janela, para você ver, eu estou fechando ela, eu estou fechando, aí está no espectador, agora eu fechei, para poder liberar o pé na branca, é assim que eu liberar o pé na branca, o que vai acontecer? Ele vai direto tomar banho, eu vou lá fechar essa janela que ele está, eu vou liberar o safado, e aí galera, olha o like, compartilhar os vídeos, a assinatura do canal, habilite o símbolo, vamos que vamos, aí vamos entrar nessa aqui, eu estou com o vídeo de 11 minutos, finalizou. Então agora eu vou fechar essa janela, viu, eu vou gravar de novo lugar, agora eu vou fechar esta janela, né papai? Eu vou fechar, vou fechar, eu estou com um saco de lixo aqui fora, bem difícil. Então, aqui eu vou joar, aqui também, né? Fumaça? Eu estou tomando banho, rapaz, estou tomando banho, eu não fui tomar banho ainda, menina, eu não estou lembrando, pai. E aí, rapaz, eu vou tomar banho ainda, vai. Ô rapaz, eu vou tomar banho, vai. E vai mexer no chão. Então, vai mexer no chão. Eu vou agora mexer. Agora mexer no chão. Está tudo bem. Mexer no chão. Mexer no chão. Aí, para poder realmente ficar. Aí, para poder realmente ficar. É? Hum. hora pedindo depois. Tá dou. Certain passa só para o vão. Mas o barulho não vai permitir. Não tem. Agora o papai vai soltar o P na breca. Tudo. Papai vai soltar o P na breca. Tá vendo. Papai vai soltar o P na breca. Não, papai. A gente hyvä voir um pão professor. É tudo papai É, papai vai faltar Se não vai Pela branca Não vai sair Sai preto Peraí, papai sai Eu aqui já saí papai Eu tô aqui Tá vendo? Pronto Agora já viu o que eu vou fazer? Já vou direto no banco Então Pra vocês verem Isso chama-se de autoconfiança nos seus animais É isso que eu venho sempre motivando vocês Façam isso Toma banho preto, venha Vem tomar banho Vem Vem papai Eita Passo preto, papai Eu vou tomar um banho Desce papai, desce, vem tomar banho Vem Vem, papai não vai dar lavar no adão Já deixou o ar Tá vendo? Aí ele já vai tomar o banho dele Já é a fumaça aí pra não cansar Então gente Isso é um exemplo Que eu passo pra vocês Com esses vídeos Soltando os pássaros com o maior carinho do mundo E dando confiança Pra que vocês consigam conquistar a confiança Que são os animais de vocês E isso depende só de você, meu amigo Esses pequenos detalhes Que fazem a diferença Porque um pássaro precisa voar Mas voar bastante Porque ele foi criado pra eles E por que que a gente Oprime ele dentro de uma gaiola E deixa ele ali O resto da vida Por 10, 15, 20 anos E não dá essa liberdade Então compartilhe o seu ambiente Onde você convive O seu lar Com os seus animais Você não tem o prazer De deixar ele pendurado num prévo Lá em cima O tempo todo Num prévo na parede Então faça o contrário Feche as portas da sua casa Entre e fique do lado de dentro E dê essa liberdade pros seus animais Faça isso pra que eles se sintam bem Vem tomar banho Vem, ó Aqui, ó Papai botou água aqui, ó Vou baixar o ponto Para não ficar muito alto A fumaça ficou acertada Pronto, papai baixou É Papai baixou a água Aí Tomar banho Então, meu irmão Por que que eu faço isso? Porque eu amo esse esporte Eu adoro Preservar meus animais Mas faço questão De dar um direito de liberdade a eles Quanto eu tenho Que seja semelhante a minha É essa a questão que eu faço Que eles venham Seus refluídos Benefícios Dos quais eu estou preparado Para assumir qualquer responsabilidade Você disse que eu fiz um vídeo De dez minutos De quinze minutos De gravação Com as portas do apartamento Completamente abertas Todas elas Com fumaça Tudo dentro de casa Isto é questão de confiança O próximo vídeo Eu irei fazer Não sei quando é que eu vou gravar Porque amanhã eu já volto a trabalhar O próximo vídeo Eu irei trabalhar Em função disso Para fazer com que Ele Com pena branca Venha ter o mesmo Eu vou prender Com fumaça E vou soltar a pena branca Por que você tem que fazer isso? Porque os dois são casais Se eles são casais Estão casalados Estão acostumados A conviver entre si Naquela situação Como você está vendo ali É isto que é a telepatia Entendeu? Você vê que é um tocando no outro Nós humanos Não temos o direito do toque Nossos animais também têm E isso chama-se toque Você vê que eles estão De penas arrupiadas Um encostado no outro Sentindo as vibrações Passando os comentários Aquilo por que eu acabei De executar a função Do pássaro solto Vem de casa De portas abertas Eles estão discutindo Esse assunto E que o futuro Virá com mais liberdade Porque eles têm a oportunidade De ficar livre Por o tempo que for necessário Dentro de sua própria casa E você consegue fazer A felicidade dos seus animais Dessa forma Meu amigo É por isso que eu te oriento Venha comigo fazer Esse trabalho Com os seus pássaros E venha postar aí Nos seus canais No meu Se você quiser Mande um vídeo Entendeu? Olha aí Sr. Raio Estou seguindo os seus conselhos Estou aí Estou me dando bem Com os meus pássaros Desse jeito que eu faço Então é para que você sinta Este prazer Cara Porque é prazeroso Você se sente orgulhoso disso Olhar para o seu pássaro E ver o seu pássaro Dessa fórmula Cara Eu esqueci de botar O fone de ouvido Ai que droga Era para eu ter gravado Esse vídeo Com o fone de ouvidos Não o seu fone de ouvido Porque da audição Não fica ruim gente Agora já é tarde Não dá para me gravar mais Porque eu já retornei E fumaça E pena branca Está solto né Aí agora meu irmão Paciência né Porque não tem outra solução Para poder Eu trazer eles de volta A gaiola É aquele mesmo procedimento Só botar as lágrimas dentro da gaiola Como eles estão por lá Eu vou ligar a mentira boa Porque eu estou suando cara O carro está terrível Nossa Eu não queria ligar o ventilador Porque o barulho do ventilador incomoda Eu vou ligar Para poder realmente Dar uma controlada No clima de calor Aqui Porque eu não estou suportando E aí está Olha lá Ele separou a cabeça Agora por algum instante Olha lá Mas eles continuam na telepatia Agora ela foi quem mudou de lugar Entendeu Ela se afastou Descansou Olha lá Foi lá visitar a janela Ela está acostumada Conhece muito bem essa janela Eu vi que estava com a janela aberta E ela não se deu O prazer Nem me deu aquele desgosto De dizer eu vou sair Para ficar com aquela agonia Desesperada lá fora Porque ela sair E for achar Caçar brilho Num vizinho aqui do lado Aí é problema né De lá Ela pode Se desnortear No canto de outro Em outra região E no bloco De lá No outro condomínio Tem um vizinho Que tem um passo preto também E se ela escutar o canto Já viu Olha A Pena Branca chegou ali É para tomar o banheiro Então meus irmãos É desta forma Hoje 2 de janeiro de 2024 Estamos com volta das 2 horas e 18 minutos Que estou gravando E vocês viram aí Deixei Pena Branca Voar dentro de casa esta semana Com as janelas abertas Eu vacilei Foi um vacilo Eu postei um vídeo né E agora eu estou fazendo este vídeo Com a fumaça Solta com as portas todas abertas Portas e janelas Na casa toda aberta O tempo todo Gravei quase 10 minutos 8 minutos Eu tenho certeza 8 minutos e meio que eu gravei Gravei um vídeo mais de 15 minutos Mas Eu vou me referindo Ao tempo Da relação A respeito disso Entendeu Esta é que é a realidade Fazer isso com os seus animais Deixar eles em liberdade total Olha lá Querem tomar o banho agora No seu casal O Pena Branca quer encarar Está brigando no espelho A fumaça está repletindo também Refletindo o que o Pena Branca faz Em briga no espelho E nos canso E os dois Estão no interesse Mas o Pena Branca está mais interessado Na briga do que tomar o próprio banho Ele vai tomar o banho sim A fumaça já está determinada A tomar o banho Mas Ela estava com medo De descer na água Aí Pena Branca desceu Agora ela desce Agora ela desce Agora ela desce Ele está na água Olha lá Ele lá dentro da água Olha lá A ponta do rabo Saiu parece Ela está ali Ela está ali Toma banho preta Vai Ele saiu Agora ela cria confiança Porque Pena Branca Ela desceu de novo Olha lá Olha lá Desce preta Toma banho Vai Eu não quero ir lá Eu quero evitar ela Eu quero deixar ela tomar o banho Ela não tomou banho hoje de manhã Eu quero deixar ela tomar o banho Toma preta Entra filha Vai tomar seu banho Você está pegando carona No chuveirinho de Pena Branca Então meus irmãos Esta é a realidade 11 minutos de gravação Eu já estou com 13 minutos nesse vídeo daqui Então vamos parar